Hum, eu sei que você tá louco pra sair de casa, mas tenha calma, tem notícias. Da Atena é o mais novo comunista do Brasil, como assim? Já te conto. Também tem pastor curando a Covid-19 com um copo d'água, peraí, peraí, calma. Tem ele, Gustavo Lima, se assumindo o mais novo gay do Brasil. Tem mais, ex-global, Bruno Galhaço, sofre perrengue com a polícia no Rio. E aí, o vídeo é curtinho, mas tá bem legal, então curte, comenta, compartilha, faz o que você quiser, que tá só começando o Giro Plox S.A. Fala, galera! O vídeo tá curtinho, mas tá super legal hoje, tem polêmica, tem treta, tem repórter da CNN Brasil, passando mal, quase chorando ao vivo. Confira! Tem que seguir trabalhando na linha de frente de combate à Covid-19, lá, a Secretaria da Saúde. Pra receber esse benefício, a pessoa... Desculpe. Pra receber, acabei de receber uma ligação, inclusive, da CNN, mas vamos lá. Pra receber esse benefício, a pessoa tem que comprovar da... Desculpa, gente. Desculpa. Bom, nós estivemos aqui, vamos esperar, então, o nosso repórter, Natan. Natan, não tem problema nenhum, a gente sabe como é o jornalismo que... Aqui agora, nem a CNN, nem o repórter falaram sobre o que teria acontecido. Que ligação tão importante é essa que fez o repórter chorar? O História deixou muita gente chocada, perplexo essa semana. Bruno Galhaço resolveu desabafar sobre uma história que aconteceu nas últimas eleições. Bruno e Gil Elbank resolveram passar um fim de semana em Búzios. E aí, durante essa viagem, foram parados pela polícia carioca. Durante essa blitz, Bruno disse que os policiais chegaram a tratar o Global como se fosse bandidos. Sugeriram que no porta-malas do ator estava cheio de drogas. E aí, Bruno disse que não sabia mais o que falar, o que fazer. Gil Elbank pediu pra ele ficar calado. Depois de muita humilhação, depois de checarem o carro do ator, eles foram liberados. Mas ele disse que nunca vai esquecer dessa história. Quem nunca passou por uma história parecida com essa? Deixa seu comentário que a gente já deve ter ouvido falar muitas por aí. Mais sorte nas próximas blitzes para o Galhaço. Já o cantor Gustavo Lima, dessa vez, deixou muita gente chocado. Até mesmo sua esposa. Como assim? É que ele brincou ou falou sério. Ele se assumiu, se aceitou ou gay. Confira o vídeo e depois deixe seu comentário. Será que o Gustavo Lima é como, meio, meio, Regina Duarte, que diz que todo mundo tem um quê de bissexual, tem um quê de gay? Sim ou não? Você concorda com a Regina Duarte? Todo mundo é um pouco bissexual, todo mundo é um pouco gay ou não? Eu quero saber de vocês. Já o pastor midiático R.R. Soares, bom, ele está enfrentando, como amigo Valdemiro Santiago, o Ministério Público Federal. Como assim? É que o pastor levou na sua hit TV, nos seus cultos, um copo de água. Ele abençoa aquele copo e, segundo ele, segundo sua igreja, aquele copo d'água abençoado cura o Covid-19. E aí, você concorda sim ou não? Deu o que falar, está dando muito o que falar. Já José Luiz da Atena foi o nome do fim de semana, foi o nome dessa semana. Bom, o cara que foi sempre bolsonarista, sempre, abre aspas, puxou o saco do Bolsonaro, resolveu desabafar e você vai curtir agora. Deixa aí. Então, está bem clara a minha posição aí, pronto, acabou. E outra coisa, de preferência, eu não quero mais entrevistar o senhor presidente da República, depois de uma atitude dessa. Eu gostaria que o presidente da República desse entrevista para quem ele quisesse, com todo o respeito que eu tenho a ele, ao cargo dele. Eu me permito nunca mais fazer uma entrevista com ele. Eu me permito até pedir ontem, gentilmente, uma entrevista para ele, porque eu achava interessante ele falar, vou pedir para o Dória, para o Witzel. Ele, senhor da Atena, estou muito preocupado com essa fita e por isso não vou dar entrevista. Eu o respeitei, porque ele sempre me tratou com respeito, sempre me tratou com carinho de sempre. Mas depois de uma fala dessa, eu me permito deixar a banha de escolher outros repórteres e apresentadores para entrevistar o senhor presidente da República. Eu não devo nada a ele, ele não deve nada a mim e que essa relação continue como apresentador de televisão e ele presidente da República. Cargo que eu respeito e que ele deve aprender a respeitar mais no meu ponto de vista. E aí, você concorda com o da Atena, sim ou não? Deixe o seu recado, o R. R. Soares, o Gustavo Lima é gay, sim ou não? E o Bruno Galhaço, eu quero saber, um beijão, bloco social.